As miradas que você me oferece São melhor minha força Pra mostrar meu valor Meu lugar que fala A nossa recepida A minha recepida Por nossos direitos Quando o partido do assalto É ofensor de violência Pois é o bem-vindo E o bem-vindo as elas sozinhas Antes eu preconceito Vai se libertar E nas meias não se importa Eu sou o bem-vindo as elas sozinhas Meu caminhão Chegou o dia da revolução Onde a democracia Desse meu Brasil A salva-boa da maizade Eu sou o bem-vindo Ao pátio amada É hora da luta Sair do papel Basta o brilho Vem para o povo Eu sou o caminhão Eu sou a voz da fiel Desse meu caminhão Eu sou o meu caminhão Eu sou a voz da maizade É hora da luta Sair do papel Basta o meu filho Quem tá lá no mundo Quem tá lá no mundo Eu sou o caminhão Eu sou a voz da fiel Sou o meu Sou o meu O filho dessa pátria Mãe roxio Eu devo fazer salva o Brasil Eu venho ao outro lado de decisão Achei meu irmão O pai O pai O pai O pai O João O pai 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 Assim me dá ordem na minha gente Errei no caminho da morte Dessa terra é de quem? Quem mais? O que estará através da dor? As vigárias que você me oferece Só me trope a força pra mostrar teu valor Dessa terra é de quem? Quem mais? O que estará através da dor? As vigárias que você me oferece Só me trope a força pra mostrar teu valor Dessa terra é de quem? Meu lugar de fã, o amor é seguido Cabeça é vida, o nosso direito Quando o partido no assalto É opressor a liberação E o que estará através da terra é de quem? O que estará através da terra é de quem? O que estará através da terra é de quem? O que estará através da terra é de quem? O que está-nos? O que estará através da terra é de quem? Desculpe o mesmo amor, oh barra, barra É hora da luta sair do papel Mas é o Cristo que está no fogo Eu sou o campeão, só o campeão Sou eu, sou eu, o filho dessa pátria do oceano Eu tenho uma senhora no Brasil Eu tenho a válvula de divisão 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 Sou eu, o campo da bandeira O campo da aldeia, a vó me torre Eu ponho a vó de madeira O salvo de lute, o corpo soleto Eu tenho a válvula de divisão 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 Solta em nome da força, pra não ser o meu valor Pelo lugar de fora, a mão é presença Cabeça é vida, por nossos direitos Durando o vazio no asfalto É opressão, é violência, tudo em jeito Não tem brigar, mas ela só se acha A gente é pregoceiro, vai se libertar Vida certa, não se importa O dedo da mulher, não busca lá Meu caminhão, chegou o dia da revolução Onde a democracia desse é o Brasil Passar uma volta, não vai ser o meu valor Descute o que é pra dor, uma matéria amada É hora da luta, sair do papel Passa o riso, quem fala o fogo Eu sou o caminhão, sou a voz da fiel Descute o que é pra dor, uma matéria amada É hora da luta, sair do papel Passa o riso, quem fala o fogo Eu sou o caminhão, sou a voz da fiel Sou o meu, sou o meu, é o meu O filho dessa pátria amando hoje Eu tenho um paciente amado, Brasil Eu tenho um paciente amado, Brasil Eu tenho um paciente amado, invisição Mas você é meu irmão O pai, deixa o nosso irmão Deixa o seu paciente amado, deixa o seu irmão Essa política é pra mim, é a nossa senhora justiça Deixa o seu irmão Só o meu, é o meu, é o meu, é o meu Só o meu, é o meu, é a sua terra O canto da lorreira, o nome do peito O meu povo é a última terra O sangue levante, o meu, é o seu reino Assim que não, é o caminho da gente E vem, caminhão, e essa terra é de reino Tem mais, com que jogar agravessa As vigaras que você me oferece Salvei-se com a minha força Pra mostrar o meu valor Essa terra é de reino Tem mais, com que jogar agravessa As vigaras que você me oferece Salvei-se com a minha força Pra mostrar o meu valor Se eu for e se para mim, é o meu lugar Te faço, agora se areuda A cabeça é vida por nossos direitos Quando o fascismo do assalto É opressor e a vida não se acolhe No centro das nossas relações Hoje é um preconceito mais de liberdade E na vez vamos embora Porque toda mulher não está lá Meu campeão É bom o dia da revolução O que atregou pra cima desse meu Brasil Passar o amor que eu resolvi Descante o mesmo amor O pátria amada É hora da luta sair do papel Nós tão grito que embala o couro Eu sou o pastor, sou a voz do fiel Descante o mesmo amor O pátria amada É hora da luta sair do papel Nós tão grito que embala o couro Eu sou campeão e sou a voz do fiel Eu sou o meu Eu sou o meu O filho dessa pátria amarelo Eu tenho que acertar no Brasil Eu tenho que dar mais uma decisão Achei meu irmão O pai Demais o João Demais o João Demais o homem dela Eu tenho que dar mais uma decisão É melhor que não lucrar Oh Deus Uma descerco Isso muito grande Sou ele O pacotava pela No canto da alreia A jovem do erro Eu ponho a última tela O seu poderante, o novo sorreto A círita onde a vida chega Ele é o campeão Essa terra é dinheiro E quem é mais? O que está a ver é o estado A briga é de ouve e oferce Somente a minha moça Pra não estar com a dor Essa terra é dinheiro E quem é mais? O que está a ver é o estado A briga é de ouve e oferce Somente a minha moça Pra mostrar que eu não vou O meu lugar de fora A mão é de ser viva A cabeça é vida E os nossos direitos Tomando um fascismo com o assalto Que é ofensora de dança Por isso E os tempos em casa É o seu pregoceiro Vai se libertar Vida a serra não se importa O treino da mulher Como o cara é O meu caminhão Chegou o dia da revolução Ouve a democracia Desse meu Brasil Pra salvador Não tá mais alto que eu sou Eu sou meu E os tempos em casa Vou tentar O paque amada É hora da luta Sair do copéu Basta o grito E para o povo Eu sou da viola Sou a força E a luz O seu bravo O paque amada É hora da luta Sair do copéu Basta o grito E para o povo Eu sou da viola Sou a força E a luz Sou eu, o filho dessa pátria muito hostil Em medo da César no Brasil Eu tenho a vacuna de decisão, acho é meu irmão O pai, o tio nosso João, o que passa a ter A vida da feira justiça, o dia do meu corpo é Sou eu, o clamor da jovela O branco da aldeia, a fome do peito Meu molho, a luz de panela O sangue doente, o novo soleno A seguir na ordem da minha gente Terendo um caminhão presente Nessa terra de quem tem mais O que está a trazer, está a dor A cidade de você me oferece Sobre a minha força, a minha força é tudo Nessa terra de quem tem mais O que está a trazer, está a dor A cidade de você me oferece Sobre a minha força, a minha força é tudo O que está a trazer, está a dor O que está a trazer, está a dor O que está a fazer, está a – o que está a vencer O Brasil que vai fazer, está a amostra